Oi meninas, tudo bem? Hoje vim gravar vídeo de comprinhas com cosméticos e maquiagens que eu comprei no ebay e duas roupinhas só que eu comprei no aliexpress, tá? Então vamos começar. Bom, fazia bastante tempo que eu queria comprar um produto daquela marca Physicians Formula, acho que é assim que fala, e eu nunca conseguia porque lá nos Estados Unidos, nas farmácias de lá, esses produtos são bem baratinhos, e aqui não tem pra comprar no Brasil, e no ebay eu achava muito caro porque o frete acabava deixando caro. Aí tinha um cupom de desconto que eu peguei no site do Paypal, e eu consegui comprar. Aí eu peguei esse blush aqui, de coraçãozinho, ele é um blush que fala que tem um cheirinho que traz felicidade, eu já tenho o batom deles, e o batom realmente tem um cheirinho bem gostoso, só que o blush você praticamente não sente o cheiro. Se você, assim, cheirar mesmo ele, você sente bem fraquinho, parece um cheiro de chá, só que na hora de passar você não sente. E eu achei que ele tinha alguns brilhinhos, uma certa cintilância, mas ele não tem, ele é um blush mate mesmo, e é um tom de rosa bem bonitinho, e a embalagem dele, assim, é o que mais chama a nossa atenção pra comprar, né. E eu comprei mais dois produtinhos que eu tô esperando chegar dessa marca, um é um bronzer, e o outro, assim, eu nem sei direito o que que é, na verdade, eu acho que é um corretivo iluminador, tô meio confusa, vamos ver quando chegar. Aí eu comprei esse pó compacto da Rolica Rolica. É um pó da linha deles de morango, essa linha tem vários produtos, os produtos são pra diminuir os poros, e esse pó também tem fator de proteção 35. Então ele tem esse desenhinho, tem uns desenhinhos de morango nele, e ele, eu comprei, tem o número 1 e o número 2. Eu peguei o número 2 pra não ficar muito claro, mas mesmo assim ele é um pó, assim, bem claro, só que ele quase não adiciona cor no rosto. E o cheiro, quase você não sente, eu achei que fosse ter um cheirinho, assim, de morango, mas você praticamente não sente, mas eu gostei bastante do efeito que ele dá na pele. Eu não sou de usar muito pó, então eu gosto, assim, é mais pra tirar a oleosidade, sabe, não é um pó pra dar cobertura, nem dar cor. Aí da marca Mison, eu comprei esse creme, que é um creme de caracol, e esse creme foi bem baratinho, ele custou 5 e pouco. O preço dos outros produtos eu vou deixar tudo listado no blog com o link do vendedor, tá? E ele é um gelzinho, e eu gostei muito dele, fala que esses cremes à base de baba de caracol, pode parecer meio nojento, mas é um creme pra regenerar a pele. Então eu já usei ele algumas vezes, e ele não deixou minha pele nada oleosa, deixou assim, secou completamente, e eu gostei também bastante dele. Aí fazia bastante tempo que eu queria comprar esse mousse aqui, é da mesma linha do pó compacto, da Rolica Rolica. É da linha de morango também, e eu nunca comprava. Agora eu comprei, ele vem 100ml, e ele foi meio carinho, foi 17 dólares, e agora eu achei um vendedor que tá vendendo por 20 dólares e free shipping. Mas ele é um mousse, assim, ele é um primer, e pra também disfarçar os poros. E eu achei ele muito, muito bom, achei que valeu, assim, muito a pena ter comprado ele. E esse sim tem um cheiro de morango muito gostoso. É um cheirinho bem docinho, então quem não gosta de produto com cheiro, é melhor não comprar esse daqui. E ele é uma espuminha, e fica assim, é uma espuminha rosinha, e quando você passa no rosto, ele deixa a sua pele mais branca. Aí depois, quando você passar a base por cima, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu senti que realmente ele cobre bastante os poros. E o cheiro, quando você tá passando, você sente, mas depois você não fica sentindo o cheiro na sua pele. Mas quando eu testei na minha mão, pra ver como que ele era, o cheirinho ficou, assim, até eu lavar a mão, não saiu. E é uma delícia esse produto, eu recomendo. Muito bom mesmo. Aí eu fiz uma compra nesse site, que eu nunca tinha feito, chama Born Puri. E, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que o frete é grátis. Eu vi uma menina do YouTube falando sobre uns glitters em gel, mais ou menos, pra passar no olho, né. Então, eu comprei dois. Eu até comprei, sim, é uma... São cores parecidas. E ele é assim, ele parece uma textura meio de gelatina. E quando você aplica na sua pálpebra, ele seca e é muito, muito difícil de sair. Ele não acumula na pálpebra, na dobrinha aqui. Eu tenho tendência a acumular produto aí, mas esse aqui não acumulou nada. Ele seca totalmente e dura muito. Então, quem gosta de glitter, eu recomendo esse daqui. Foi 5 dólares cada um, tá. Agora eu vou mostrar as duas roupas. Bom, eu esqueci de falar que no Ebay eu também comprei esses brincos aqui que eu tô. De franja. E eu adoro brinco assim. E eu comprei esse aqui rosa e um vermelho. Só que o vermelho veio com essa parte aqui de metal quebrada. Acho que amassou no transporte. Então, o que eu fiz? Eu pedi outro vermelho. Um, acho que turquesa e um preto. Porque ele é super baratinho. Foi 1,39 dólares com frete grátis. E eu vou colocar o link deles também, tá. Agora, na Aliexpress eu sempre quis comprar calça jeans. Mas ficava com muito medo que não fosse servir, né. Uma coisa assim difícil de servir. Ah, mas eu risquei e comprei essa daqui, olha. Essa daqui é a rosa mais forte que eles têm. E ela não é assim um jeans. Ela seria tipo um brinho, acho que é. Ela é bem fininha. Só que ela não fica nada transparente. Pelo menos essa cor aqui não fica. Olha, vou tentar mostrar. Aí no vídeo eu tô aparecendo até um rosa muito forte. Mas não, ela não é. Ela é mais fechada, tá. E ela fica assim, bem justinha no tornozelo. A frente assim, atrás tem os dois bolsinhos. E eu peguei a número 27. Eu tava com muito medo, achei que ia ficar assim, bem... Muito justa. Ela realmente fica muito justa, mas eu gosto de usar calça assim. Como eu falei, ela estica bastante. Mas ela não é uma calça assim, vamos dizer, que te dá muita flexibilidade, né. Até porque ficou bem justa. Mas eu gostei bastante. Ela foi mais ou menos uns 30 reais. E tem várias cores esse vendedor aqui. Então eu achei que vale a pena. Não é assim a calça mais perfeita em termos de conforto. Mas é uma calça muito boa. A cintura dela é uma cintura média. E pra mim ficou um pouquinho assim, folgada na cintura. Mas o resto ficou justinha, tá. Eu tenho 91 de quadril. E de altura eu tenho 1,68. E ficou assim certinho. Eu tirei uma foto, eu vou pôr... Tirei uma foto com o celular, eu vou ver se eu consigo pôr, tá. Pra vocês verem como ficou. E comprei esse vestidinho. Ele fica aqui justinho em cima. E embaixo ele fica rodadinho. É assim drapeado, ó. E atrás ele tem um zíper aqui que vem até a cintura. Esse vestido eu peguei o S. Que foi uns 22 dólares. Mas aqui na parte de cima ele ficou larguinho. Eu vou ter que mandar a costureira ajustar uns dois dedos assim no busto. Mas o comprimento, o resto ficou certinho. Ele não fica transparente. Ele... Até que é grossinho, olha. Ele é assim. E dentro tem um forrinho. Aqui, ó. Tá. E no desenho do site ele parecia assim ser um vestido um pouco mais vibrante do que ele é. As cores e tal. Ele é um pouquinho... As cores são um pouquinho mais frias do que parecia no Aliexpress. Mas eu também gostei bastante dele. Só que eu vudei fazer esse ajuste, né. E foi só isso. Por enquanto. E eu estou esperando chegar mais algumas coisas pra fazer o próximo vídeo, tá. Então se vocês gostaram, clica no joinha. Comenta o que vocês acharam. E me sigam aqui no Instagram. Tem embaixo no Instagram. Que lá eu sempre coloco as novidades. Coloco já quando cheio dos produtos eu já posto lá, tá. Se vocês tenham uma ideia do que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Então até o próximo. Um beijo. E tchau, tchau.